Salve Maria, salve José! Você sabia que Santa Ana é uma grande e poderosa intercessora? Muitos pensam que a devoção a Santa Ana é restrita somente às avós, aos idosos. Mas não! Santa Ana é um modelo e é uma intercessora para todos nós. É isso que eu quero mostrar neste vídeo, que eu peço para que você acompanhe até o final. Porque além de mostrar o grande poder dessa devoção a Santa Ana, também quero trazer algumas práticas de piedade a Santa Ana, que são pouco conhecidas e divulgadas. E no final, trazer uma oração que a própria Santa Ana revelou para Santa Brígida. Vamos começar com as revelações de Santa Brígida. Santa Ana, como Maria, foi tão misericordiosa que em vida deu aos pobres o quanto possuía para viver também na pobreza. Nossa Senhora também revelou para Santa Brígida que o matrimônio de Ana e Joaquim foi casto e viviam eles na prática de todas as virtudes e num grande amor para com Deus. Aqui nós temos alguns exemplos de como Santa Ana é um modelo para todos nós. Um exemplo em sua vida matrimonial. Todos que são casados, consagre o seu casamento, o seu matrimônio, a Santa Ana, a São Joaquim. Peça a sua poderosa intercessão. Ela que soube viver tão bem o casamento para que possa interceder pelo matrimônio. Faça essa experiência hoje, consagre o seu matrimônio, a Santa Ana, a São Joaquim. E faça deles os seus intercessores no dia a dia. Podemos pedir a sua intercessão que é tão poderosa. Santa Teresa de São José dizia, Eu nunca recorri a Santa Ana, que ela não me tivesse atendido. Faça essa experiência. Recorra a Santa Ana como a sua intercessora. Infelizmente, nos tempos de hoje, se conhece o nome de Santa Ana. Mas pouco se reza para ela. Pouco se pede a sua poderosa intercessão. Como é poderosa a sua intercessão. Como é poderoso o seu santo nome. O Monsenhor Ascânio Brandão diz, O nome de Santa Ana nos inspira confiança e nos fala da graça e da misericórdia. Honremos esse nome bendito. E como faz a piedade tradicional de nossa gente. Unamos todos esses nomes da família de Jesus na bela invocação de nosso povo devoto. Jesus, Maria, José, Joaquim e Ana. Valem-nos em nossa última agonia. Que possamos guardar essa ejaculatória e rezar sempre Jesus, Maria, José, Joaquim e Ana. Valem-nos em nossa última agonia. Anote, guarde consigo. Que tenhamos sempre o santo nome de Ana em nossos corações e em nossos lábios. O padre Cirilo de São Tomás conta que a madriana de Santo Agostinho estava à morte gravemente enferma. E sarou repentinamente com a admiração dos médicos ao invocar o santo nome de Santa Ana. Honremos e invoquemos sempre com devoção o poderoso e bendito nome de Santa Ana. Que o nome de Santa Ana esteja sempre conosco e que possamos oferecer algumas práticas de piedade à Santa Ana que tanto bem fazem para nós. Aqui, três práticas. Primeiro, consagrar nove terças-feiras em honra à Santa Ana. Terça-feira é um dia dedicado a ela. Que possamos oferecer nossas orações, se possível a comunhão a ela durante nove terças-feiras consecutivas. Uma outra prática de piedade é a vela de Santa Ana. Tascânio Brandão diz a bênção das velas no dia de Santa Ana, 26 de julho de cada ano e nas terças-feiras. Dias em honra à gloriosa Santa Ana. Não há uma fórmula especial para essa bênção. É a do ritual. Devem ser velas de cera. E seria bom uma medalha à imagem de Santa Ana. É aconselhável acender a vela benta de Santa Ana no quarto das parturientes. Aqui, uma pequena observação. O Monsenhor Ascânio Brandão ensina que Santa Ana é invocada como protetora especial das mães. As mães cristãs a invocam cheias de confiança. Consagram a ela os filhos, ainda mesmo antes que venham à luz do mundo. Como é importante, então, essa devoção às mães. A todas que estiverem grávidas, consagrem os seus filhos à Santa Ana. Aos que já tiverem os seus filhos nascidos, também consagrem a Santa Ana. Como é importante essa devoção para as mães, para os filhos, para toda a família. E também Santa Ana é invocada como a boa protetora dos viajantes. Como é poderosa essa devoção. Voltemos agora às práticas de piedade. Nós vimos como é uma bela prática oferecer nove terças-feiras consecutivas à Santa Ana. A bênção da vela, a bênção da vela de Santa Ana. Que nós possamos ter uma vela de cera de abelha, levar ao padre para que ele dê uma bênção. E coloquemos uma medalhinha de Santa Ana. Como é uma boa devoção. E também que possamos oferecer às que forem entrar em trabalho de parto. Para que Santa Ana dê toda assistência. E a terceira prática de piedade é a bênção depois do parto. Monsenhor Ascânio Brandão diz. O piedoso costume da bênção depois do parto. Outrora recebida por todas as mães. E hoje tão descurada. É mister que seja restaurada. A devoção à Santa Ana é própria das mães de família. Logo que as mães possam, depois de restabelecidas, vir à igreja, peçam ao paro com a bênção tão bela. E que atrai, como um sacramental, toda sorte de graças sobre quem o recebe. E para a cerimônia, tragam uma vela benta de Santa Ana. Eu vou deixar aqui embaixo a bênção própria de Santa Ana para depois do parto. Para os que precisarem. Para que possam levar ao padre. Para que recebam esta grande graça de receber a bênção de Santa Ana após o parto. Agora vejamos a oração que a própria Santa Ana ensinou para Santa Brígida. A oração de Santa Ana pelas famílias. Bendito sejais, ó Jesus, filho de Deus, filho da Virgem, e que escolhestes vossa mãe do matrimônio de Ana e de Joaquim. Pelos rogos de Santa Ana, tem de piedade de todos os que vivem no estado de matrimônio, para que deem frutos ao Senhor. Dirigi, Senhor, todos quando se preparam para o casamento, a fim de que por eles seja Deus honrado e louvado. Assim seja. Deus vos salve, Ana bem-aventurada, que mereceste ser mãe da Virgem Imaculada. Como é poderosa essa devoção. E ela é para todos. Que Santa Ana esteja presente em nossas vidas, em nossas orações, em nossas famílias. Ela é uma intercessora das mães, dos filhos, dos viajantes, dos avós, de todos. Como é poderosa essa devoção, e quantas orações e práticas nós podemos oferecer a ela. Ela precisa ser mais conhecida, mais venerada. Eu peço para que você compartilhe este vídeo, para que Santa Ana, essa devoção, chegue a mais e mais pessoas, e ela seja mais honrada. Compartilhe o vídeo. Vamos espalhar a devoção de Santa Ana. Deixe como indicação o livro Santificai-vos, que tem a devoção de Santa Ana, e a oração própria para cada um dos 365 dias do ano. Um livro inédito no Brasil com frete grátis. E também deixe como indicação a vela 100% feita de cera de abelha. Os dois itens estão na nossa livraria. O link está aqui embaixo, na descrição.